Mais um daily de um dia qualquer, um dia simples, ou seria o dia do aniversário do Kel? Kel? Hoje é seu aniversário, Kel? Tá nem me ouvindo. Ainda bem, que vai ser quase surpresa, só que não. Vou fazer um brownie, porque eu não sei fazer bolo de... sem ser de caixinha. Nem de caixinha. Parece fácil, mas não quer dizer que vai ser garantido, que vai sair certo. Mas a intenção é que fique bom, porque ó, eu comprei sorvete, chocolate, que eu vou derreter pra fazer uma caldinha, pra ficar bem, bem gostoso. E bora ir nessa minha tentativa, porque não quer dizer nada, né? Porque é de caixinha, porque a parada vai ficar boa. Ainda tenho muita chance de errar. Aí eu tô aqui mó na boa vontade de fazer um brownie com sorvete pro Kel, pro meu sogro que chegou. Aí meu sogro chega com o quê? Com o quê? Com um burro! Isso é inaceitável, inadmissível. Não concordo. O Antônio nunca será flamenguista, corintiano, né meu filho? Dá o burri pra ele, tá vendo que ele quer brincar com o melhor amigo dele. Não, eu acho que eu vou tacar sal nesse brownie ao invés de açúcar, porque não tá merecendo. Você já fez isso, não veio? Mentira, minha mãe. Foi minha mãe que fez. É porque a gente tem o dom da cozinha, então... Ela vai colocar sal no brownie, né? Foi em outra, alguma coisa que era doce. Enfim, já viu, né? Eu já falei que não é garantia que vai ficar bom, mas aí o que importa é a intenção. Não é verdade? Ai, gente. Parabéns. Dá parabéns. Eu não vou beijar ele porque eu tô de batom e vai sujar. Ou eu beijo assim mesmo? Ah, nem vai chantar. É só 28 anos, tá gente? Não é 40 não. Não é? Só 28. Quem vai fazer 40 é a Laura. Eu tô fazendo 19 anos. Sou muito nova. Olha a minha cara de novinha. Descabra na minha boca. Aguarde ansioso pelo brownie. É? De sal. Tá bom. Tá muito bonitinho. Pelo menos tem sorvete. Quem de você vai tomar sorvete? Não tem sorvete com o brownie? Tem, mas ele não vai tomar sorvete porque ele não merece. Então eu tiro o brownie, se o brownie ficar uma bosta, aí come sorvete. Eu não vou deixar. Eu vou colocar sal também. Não. Porque eu sou dessas. Então bora lá. Não tem como errar aqui, ó. Tipo, só tá falando... É três... Quatro passos, olha só. É fácil. Tem que ser fácil. Precisa de dois ovos, três colheres de sopa de água e um quarto de xícara de chá de óleo. Onde pode complicar a receita. Qual é a medida do óleo? Mas beleza, 50ml. Bora achar os 50ml. É isso aqui que você quer que eu coma? É. É isso aí que você quer que eu coma? Sim. Agora eu não lembro se eu coloquei uma colher de água já. Eu acho que não. Meu Deus do céu. Eu na cozinha sou um perigo. Uma colher de água. Colher agora é medida de água desde quando... Colher de sopa. De água. Ai, Kelly. Quem mede água com colher, pelo amor de Deus? Dois. Quem mede água com colher, velho? Agora um quarto de xícara de chá de óleo. Óleo? Você vai jogar óleo nisso aí? Sim. Bora lá. Como é que eu vou medir 50ml de óleo? Kelly, usa matemática aí. Eu já tenho a saída. Eu vou colocar óleo na mamadeira do Antony. Mentira. Eu vou usar aqui ó. É a única coisa que eu tenho a medir aqui ó. Vou colocar de água. Eu coloco no copo. Eu vejo a quantidade mais ou menos. E panza. Isso é muito inteligente. Vocês entenderam? Deu pra entender o que ela vai fazer? Ela vai colocar água na mamadeira. Vai jogar no copo descartável. Vai marcar no copo descartável. Onde é? 50ml pra poder usar. Temos 50ml de água. 50ml. Se fosse pra mim no olhômetro, eu ia ter colocado aqui mais ou menos. Então, eu preciso de uma caneta. Ó, convenientemente temos um caneta. Não é caneta, então... Bora ver se eu consigo marcar. Enfim. Deixa eu ver. Onde tiver o amassadinho? Ela amassou. Ela usou a caneta pra amassar. Ela podia ter feito isso com o dedo. Não é, eu pensei que ela ia arriscar. Ia simplificar a minha vida. Mas beleza. Cadê o amassado? Ah, tá aqui. É muito olho, véi. Direto pras suas veias. Eu não vou comer isso. Vai sim. E... Tá pronto, Kel. Pra você. E... Isso pesa. Ou eu que tô sedentária. Agora é forno e daqui 20 minutos eu vou descobrir se ficou bom. Eu tenho a declarar que se saiu errado foi por causa do Kel que não foi lá tirar quando eu mandei. Mentira? Foi. Eu falei pra ele tirar e ele não tirou. Tá meio duro assim, mas... Toma, aniversariante. Vou dizer que tá com uma cara boa esse sorvete. É o sorvete. Esse sorvete tá com a cara boa. Trata de... Come aí e fala que tá muito bom o outro. Mas eu sou obrigado. Anda. Eu preciso mesmo. Sim, tortura. É mistura com sorvete? Anda logo, menino. Ele faz cara boa. Pera aí. Dramático. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Atrasamos um pouquinho, como de costume, só pra charme puro. Mas tamo aqui. Quem tem bebê, mano, demora pra sair muito. Já tem gente que chegou aí esperando. Ah, beleza. Depressão, pós rodízio de sushi, com muito sushi, com vários sushis. Eu não quero comer sushi nunca mais na minha vida, velho. Nunca mais sushi. Olha a cara de derrota desses aqui. Eu comi demais. Quase nada. Eu pedi 10, eu devia ter pedido 2. Confundi. Ela tá escondendo sushi ali dentro porque cobra um desperdício. Eu sou tão triste, né? E o pior que... Não é mentira. É verdade. Ela realmente tá escondendo sushi ali. Agora sim, um bolinho de verdade pro Kel. É de unicórnio. E tem grita. Isso tudo foi ideia... Vem cá, Juliana. Foi ideia... Dela. Foi minha, porque eu sou demais. Ela quis zoar o Kel. Quis mesmo. Aí a gente escolheu... Unicórnio. Unicórnio. Por que não unicórnio? Unicórnio é muito lindo. Porque isso é ursinhos carinhosos também. Isso é ursinhos carinhosos, mas não rolou. Ah, o unicórnio tá bonitinho, mas esse bolo tá muito bonito. Ficou mais bonito, velho. Deve tá mais gostoso também. Sim, dá até dó de cortar, na verdade. Aí hoje já é outro dia, na verdade. O aniversário do Kel foi dia 10. Deu na quarta. Hoje é sábado. E a continuação do aniversário dele. E a gente fez um mini churrasco ali. No aniversário teve sushi e agora tem churrasco. Tá bom, tá bom? É, os dois. Tudo. Eu gosto de linguiça. Linguiça é bom. É bom. Eu achei que isso aqui é uma indireta pra Laura falar que o Anthony não é meu filho. Chifrudo? Porque o unicórnio é chifrudo. Nem é, pai. O unicórnio é mó bonitinho. Mó um ser inocente. E você tá mó pintando coisa. Eu já fiz aniversário seu de princesa e você não falou nada. Porque eu não era pai. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. A princesa não é chifruda. O unicórnio é chifrudo. Mas nada a ver. Olha o tamanho desse chifre. Mas é um chifre bonito. Deixa aí nos comentários o que você acha. Fala que é um chifre bonito. O Anthony é bonito. Aí você tá querendo dizer. Ele tá dizendo, gente. Feliz aniversário. De novo. Hum. Gostei desse bolo, não. Muito bonito o bolo, gente. Gostei do bolo, não. Tem purpurina no bolo. Sim. Vai cortar o bolo agora. Vamos. E parabéns. Quer ver que eu tô comendo.